José Ricardo Severo, direto de Brasília, da Feplana, em parceria com a CanaSol, semanalmente trazendo notícias do setor agropecuário da capital federal. Essa semana eu tenho um grande orgulho de estar entrevistando, não só por ser uma pessoa conhecida, de grande competência, mas também ele é chefe geral da Embrapa Agroenergia. A Embrapa que todos nós conhecemos e todos os produtores têm um carinho e uma intimidade muito grande. Não tem um produtor nesse país que não tem alguma coisa da Embrapa. E agora estamos entrevistando o núcleo da Embrapa, que é o mais recente, a Embrapa que tem quase 50 anos, e o núcleo mais recente, que é a Embrapa Agroenergia. Estamos aqui com o chefe geral, Alexandre Alonso, doutorado em genética, não é, Alexandre? E profundo conhecedor de matérias de agroenergia, da bioeconomia, economia circular, dessa nova economia do país, essa nova economia mundial, que é o futuro da agricultura e o futuro da sociedade. Alexandre, tudo bem com você? Que bom, Zé Ricardo. Eu estou acho que é um prazer imenso estar aqui com você, participando dessa edição do programa. Alexandre, a gente está numa sequência de entrevistas, comemorando os 80 anos da FEPLAN. Esses 80 anos de atividade de nossa federação. E entrevistando pessoas que de grande importância, não só para o setor agrícola, mas também para o setor de cana, para os fornecedores de cana e para a federação. Alexandre, eu queria começar perguntando, que você respondesse, o que é a Embrapa Agroenergia? Como ela atua? O que ela tem feito para a sociedade? Eu sei que é uma pergunta muito grande, mas se você puder resumir para a gente, para os nossos internautas, seria ótimo eles saberem o que é a Embrapa Agroenergia. Perfeito. Vamos aí, Ricardo. A Embrapa, como você já bem mencionou, é uma empresa bastante conhecida no nosso país, bastante conhecida nos nossos agricultores. E a Embrapa está organizada em uma série de centros de pesquisa. Embrapa hoje tem 43 unidades dedicadas à inovação. E especificamente aqui em Brasília, no Distrito Federal, está localizada uma dessas unidades, que é a Embrapa Agroenergia, a instituição que eu tenho acesso. Então, a Embrapa Agroenergia, nós fomos fundados com a missão de desenvolver sobre o negócio da agroenergia no Brasil. Então, a gente foi fundado em 2006, portanto, a gente tem 15 anos de existência. Agora, eu chamo a atenção... A gente teve um período de consolidação inicial e a gente passou a operar mais propriamente dito com os laboratórios, com os campos suplementais, a partir de 2002. Embrapa Agroenergia tem menos de 10 anos de atuação. E qual é o papel da Embrapa Agroenergia? Ela tem um papel de desenvolvimento de novas soluções tecnológicas e aí a gente tem uma vertente muito forte, muito grande com a cana-de-açúcar, com a biotecnologia de cana, com o melhoramento. E a gente tem um outro papel, que é um papel que eu considero também igualmente relevante, Ricardo, que é um papel de coordenação. A Embrapa Agroenergia, ela coordena boa parte das pesquisas com a agroenergia na rede da Embrapa. Então, a gente atua como um agente aglutinador, como um agente de coordenação dentro dessa rede. Então, muitas das pesquisas com foco em agroenergia e com foco em cana-de-açúcar na Embrapa, eles têm um envolvimento direto por parte da nossa equipe de pesquisa e algumas vezes indireto por meio dessa coordenação dessa rede. Então, o nosso negócio, basicamente, é desenvolver soluções tecnológicas ou de forma própria ou por meio de redes. E grande parte disso é concentrado na parte de cana-de-açúcar. Um outro papel que eu destaco aqui também, José Ricardo, que eu acho que é muito relevante, é o nosso papel como disponibilizador de informações, de dados para a formulação de novas políticas públicas, para a formulação de novos programas de governo, muitos deles com o objetivo de se desenvolver com o negócio da agroenergia, se desenvolver setores produtivos, se desenvolver, por exemplo, o setor estrutural energético. Então, a gente atua fornecendo dados, fornecendo informações com base científica para planejamento e, posteriormente, para execução e monitoramento dessas políticas desse programa. E aí, um exemplo bastante interessante é a própria política nacional de biocombustíveis, o RenovaBio, que teve uma participação imensa da Embrapa enquanto instituição na sua formulação e no desenvolvimento da calculadora que avalia a pegada de carbono. Então, esse é o papel que a Embrapa Agroenergia faz, que a Embrapa também faz. Então, assim, muito resumidamente, talvez seja isso que nós somos. Estamos aqui em Brasília, à disposição do momento para todos aqueles que quiserem nos conhecer, nos visitar, e a gente vai ter sempre um enorme prazer em receber todos aqui e buscar sempre parcerias. Alonso, você falou uma coisa muito importante que a Embrapa fez para a sociedade, poucas pessoas conhecem, que é a questão do RenovaBio, que é a economia do carbono. E é uma coisa extremamente importante, a Embrapa Agroenergia é muito envolvida com isso, como calcular, como se calcule, e até já está funcionando, o RenovaCalc, já estão comercializando a pegada de carbono. A economia de carbono já é uma realidade. Isso a gente agradece também a muito a Embrapa, os caravieiros agradecem a Embrapa. Agora, tem mais produtos que foram lançados, já estão sendo usados, alguma coisa que já está em uso e que a Embrapa está para lançar, para que nossos internautas tenham mais noção e da importância desse núcleo da Embrapa, da Embrapa Agroenergia. Pode citar para a gente, Alonso? Perfeito. Claro. Com a Embrapa, a Agroenergia, nós somos uma unidade muito nova, muito recente, com oito anos apenas de atuação. E a gente sabe, Zé Ricardo, que principalmente em capas da agronomia, da biologia, da biotecnologia também, o tempo de maturação, o tempo de desenvolvimento de soluções tecnológicas, às vezes, é longo. Então, é natural que a gente também faça contribuições espaçadas ao longo dos anos. Não obstante isso, a Embrapa Agroenergia, dentro desse papel seu de coordenação, ela vem atuando junto a demais unidades da Embrapa no desenvolvimento de uma série de tecnologias. Por exemplo, eu gostaria de destacar aqui com tecnologias da Embrapa para o setor suco-energético, principalmente para os produtores de carne e açúcar, uma série de novos ou de ajustes de sistemas de produção, sistemas, por exemplo, de fertilização, de irrigação. A Embrapa tem constantemente desenvolvido, aprimorado esse sistema de produção e colocado essas informações disponíveis para todos os produtores por meio de uma série de bolestins de pesquisa, por meio de organização de eventos, dia de campos, transferência de tecnologia. Então, se para todos os produtores de cana-de-açúcar que têm, obviamente, interesse em buscar o que é o estado da arte para o desenvolvimento dessa cultura, pode buscar informações diretamente no site da Embrapa, você vai obter informações quanto a ajustes de sistemas de produção, novos modelos de produção, modelos de consórcio, por exemplo, a Embrapa acabou de lançar um modelo de consórcio que é o cana-milho, se consorciando cana com milho. A Embrapa tem atuado também em manejo da irrigação, fertilização, então tem uma série de coisas nessa linha, focadas especificamente nos produtores. Outros trabalhos que eu destaco aqui, Zé Ricardo, a Embrapa vem, há muito tempo, ela fez um trabalho que busca minimizar a necessidade da aplicação de fertilizantes nitrogenados, como, por exemplo, na cultura da soja. Hoje o Brasil produz soja sem necessidade de aplicar fertilizante nitrogenado, que é por meio de um mecanismo de amortificação biológica de nitrogênio. Então, isso é feito por meio de micro-organismos, por meio de uma interação do micro-organismo com as plantas. Então, mesmo que o trabalho que a Embrapa fez com a soja, a Embrapa também está fazendo, por exemplo, com a cana-de-açúcar. Hoje a Embrapa já colocou disponível para os produtores, disponível para o mercado, vinoculante, chamado de aprinza, que pode ser utilizado, por exemplo, para promover a fixação biológica de nitrogênio na cultura da cana-de-açúcar. A gente tem uma série de outras iniciativas que são também igualmente relevantes, e talvez dentro desse contexto de aplicação do remoto-bio, a gente viu a necessidade, e na verdade a gente viu a necessidade que é casada com uma tendência que é a de digitalização da agricultura, desse desenvolvimento, por exemplo, de sensores, de sistemas integrados, de modelos digitais. E a Embrapa vem atuando, por exemplo, num sistema de rastreamento da produção de cana-de-açúcar, que é um sistema de blockchain, que permite obter dados de forma bastante organizada sobre todos os processos produtivos. Isso também já está sendo disponibilizado, colocado à disposição dos produtores. Assim como iniciativas que visem efetivamente aquilo que a gente vem chamando de agricultura digital. Então, aí vai entrar a questão de sensores, a questão da automação para as lavouras. Então, tem várias tecnologias nesse sentido. E uma coisa que eu gostaria de destacar, que é um papel que a Embrapa AgroEnergias, especificamente dentro da rede Embrapa vem fazendo, é utilizar biotecnologia para se gerar novos materiais genéticos, novas cultivadas, novas variedades que tenham características que sejam mais interessantes ou mais atrativas para os produtores. Então, a gente tem desenvolvendo, seja por meio de engenharia genética, que aí você produz um material geneticamente modificado, um OGM, canas geneticamente modificadas, ou mais recentemente por aquilo que a gente vem chamando de edição genômica, que é uma nova tecnologia que permite se fazer algumas alterações muito pontuais no material genético das plantas, de cana-de-açúcar inclusive, para se obter uma nova variedade. Então, a gente tem buscado desenvolver novas variedades de cana que sejam, por exemplo, tolerantes a um conjunto de estresses abióticos. Então, a gente tem materiais já sendo testados muito brevemente, espero eu, já disponibilizados para os produtores que têm maior tolerância à seca, que têm maior tolerância à acidez, por exemplo, de alumínio, que têm maior tolerância a uma série de pragas, por exemplo, bloca da cana, bicudo, entre outros. Canas-de-açúcar, sejam elas geneticamente modificadas ou por meio de edição genômica, que têm o maior acúmulo de sacarose, por exemplo, ou que têm uma parede celular modificada para se impõe em empreendimentos, por exemplo, que buscam se a produção de etanol de segunda geração, você tem maior facilidade na obtenção dos açúcares que estão no bagaço, que estão na palha. E isso a gente vem fazendo. Interessante que foi ontem, Zé Ricardo, a gente teve uma notícia da CETEMPICA, a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, de que um dos eventos de biotecnologia que a Embrapa para a Energia está desenvolvendo por meio da edição genômica, ele foi considerado por aquele comitê como um material não geneticamente modificado. Ou seja, embora ele seja editado, ele não é propriamente dito um transgênio. E se ele não é um transgênio, ele tem toda uma via mais rápida, mais expedita para se atingir mercado. A gente sabe que todo o material geneticamente modificado tem uma etapa grande de desregulamentação, que além de ser cara, onerosa, é extensa. Então, o gap entre o desenvolvimento de tecnologia e a adoção da tecnologia pelos produtores é um pouco maior. Neste caso, agora, com a manifestação da CETEMPICA, a expectativa é que muito rapidamente a gente possa, via parceiros, disponibilizar esses materiais genéticos. Então, essa é uma atuação da Embrapa Agroenergia, Biotecnologia, Engenharia Genética, e aí, para não me alongar muito, porque talvez faz muita coisa para o setor superenergético, para a cana, então, eu poderia ficar aqui horas falando. A gente tem toda uma parte focada na parte industrial, no processamento da cana-de-açúcar, seja para a obtenção de etanol, biocombustível, então tem todos novos processos fermentativos, novos insumos, a gente desenvolveu, por exemplo, um coquetel enzimático, que permite a liberação de açúca no processo de hidrólise, a gente tem novos insumos, enfim, tem toda uma parte industrial, que é a partida biomassa, que é da cana-de-açúcar, que é essa cultura extraordinária que a gente tanto conhece, se obter dali cada vez mais biocombustíveis em quantidade, em qualidade, e também, como você bem colocou, Zé Ricardo, dentro dessa nova bioeconomia, dentro dessa nova economia circular, se obter também outros produtos, então, químicos verdes, materiais para a parte polímeros, plásticos, etc., então, isso tudo depende de tecnologia, e é nisso que a gente está se concentrando, então, para a parte agrícola mais consolidadamente, por conta da atuação da rede Embrapa, mais recentemente na parte industrial também, eu convido a todos aí que nos acompanham aqui nessa entrevista, no canal, para acessarem as páginas da Embrapa, da Embrapa Agroenergia, e buscarem as informações sobre as tecnologias, porque tem muita coisa legal lá. Mas aí você falou uma coisa muito importante, as pessoas têm que procurar a Embrapa Agroenergia, têm que ver o que está fazendo, e o que pode atuar em parceria com a Embrapa, é um universo muito grande, a gente poderia passar acho que a tarde inteira aqui falando de novas tecnologias, e o que está para ser lançado. Agora, Alonso, COP26, o Brasil está muito comprometido na sua atuação, no cumprimento das metas de carbono, muito relacionado com o biogás, o que o setor superenergético pode colaborar com essas tecnologias novas da Embrapa para a produção de biogás? Perfeito. De fato, o Brasil e outras nações assumiram novos compromissos agora por ocasião da COP26 em Glasgow, especificamente para o setor superenergético, acho que é muito interessante, porque, além do compromisso de se buscar uma descarbonização evitando as emissões de CO2, agora também a gente tem um compromisso relacionado a metano. E por que o setor superenergético especificamente tem um papel bastante preponderante nesses dois campos e como a cana-de-açúcar também tem? O primeiro deles é, se eu vou atacar a questão da... se eu vou buscar a descarbonização, se eu vou atacar os setores específicos no qual a gente busca essa mitigação de CO2, obviamente a parte da matriz de transporte ela entra nesse radar. Então, se promover, Zé Ricardo, uma substituição paulatina, claro, de combustíveis fósseis por biocombustíveis, então por combustíveis biorenováveis, ele tem esse impacto. Na verdade, essa é a base, por exemplo, do RenovoBi. Reconhecer essa externalidade positiva que os biocombustíveis têm em termos de mitigação de dimensão de gás do peito estufa e com base nisso promover um aumento da participação de combustíveis biorrenováveis na matriz. Obviamente, nesse contexto, a gente precisa avaliar novos biocombustíveis que estão sendo desenvolvidos e aí a gente tem uma série de combustíveis avançados, mas a gente precisa observar também a grande oportunidade que tem para a expansão dos atuais biocombustíveis que existem na matriz. Então, por exemplo, se produzir mais, por exemplo, o etanol e se estimular a cada vez maior utilização do etanol dentro da matriz de transporte na matriz energética brasileira, ele vai ter um impacto positivo e vai ajudar o Brasil a compreender essas metas. Então, o setor de açúcar energético obviamente é a grande base de todo esse programa de produção de etanol no Brasil e tem um papel muito importante. se produzir mais etanol implica, obviamente, ter melhores eficiências industriais, mas vai implicar também a gente conseguir produzir cada vez mais cana-de-açúcar e cada vez de forma mais produtiva. Não obstante, eu não posso produzir mais se eu tiver uma pegada de carbono que não seja tão boa. Então, eu preciso produzir mais ao mesmo tempo que eu produzo com sustentabilidade. e o setor de açúcar energético sempre foi, Zé Ricardo, e continua sendo um grande baluarte da produção sustentável. Então, a gente consegue produzir grandes volumes com sustentabilidade e vai ter cada vez mais um papel mais estratégico que é produzir mais biomassa para a geração de etanol cada vez de forma mais sustentável. Agora, não obstante isso, o setor de açúcar energético principalmente a parte dos plantios de cabelo de açúcar, as agroindústrias, as usinas em diferentes níveis ele também pode ser acoplado ou pode ser ou pode se buscar a questão do metano. Por exemplo, a gente sabe hoje que, por exemplo, a produção de metano vem atrelada à questão do biogás basicamente a partir de matéria orgânica. Então, aquilo que tradicionalmente se convencionou a chamar de restos culturais, rejeitos ou qualquer coisa que seja resíduo, ele é uma matéria-prima muito importante para a produção de biogás. E aí, a agricultura de maneira geral e também a parte do setor sucro energético e também a parte de canina de açúcar, pode se beneficiar nesse sentido de que eu posso, além de ter matéria-prima para a produção do etanol, ou seja, de primeira geração, segunda geração, se utilizar o gás, mas também como um provedor de matéria-prima para a produção do biogás e a partir da parte de metano. Então, se mitiga as emissões de metano na atmosfera, uma vez que você vai propiciar que o processo de decomposição e, no caso, de gasificação não ocorra de forma natural, mas ocorra de forma controlada e que você consiga captar o biogás e o biometano e, a partir dali, se produzir, por exemplo, a parte, se acoplar isso a uma produção de fertilizante, nitrogenado, de amônia, etc. Então, isso, do ponto de vista agrícola, é muito interessante, porque a agricultura vai ser também a base para a expansão das produções de biogás e o biometano no Brasil. Além disso, a gente pode acoplar, por exemplo, uma usina de etanol a uma usina de produção de biogás e o biometano. A gente tem visto várias iniciativas para utilizar, por exemplo, vinhaça e torta de filtro, que são dois subprodutos ou coprodutos da produção de etanol, como matéria-prima para o processo de gasificação. Então, a gente já tem, no caso do setor açúcar energético, no caso da cana, um bom exemplo de biorefinaria. A partir de uma matéria-prima você produz açúcar, você produz etanol anido, você produz etanol hidratado, você produz bioeletricidade, pode produzir químicos, como a gente vê para a questão de plásticos, bioplásticos, e acoplando também aqui agora o outro produto, que é o biogás, o biometano, e a partir dali derivando, por exemplo, uma série de outros produtos. Cada vez mais esse setor, que já é a base, já é um exemplo de sucesso de biorefinaria, ele vai continuar se expandindo. A nossa visão enquanto empresa de pesquisa é que, a partir dessa material tão fantástica que é a cana-de-açúcar, que a gente possa, a analogia de uma refinaria de petróleo que produz uma multitude de produtos, alguns de grande volume, menor valor, outros de pequeno volume, mas de grande valor agregado, para nichos específicos, que a cana-de-açúcar cada vez mais seja a base para que essas agroindústrias, atuando como biorefinarias, possam produzir uma série de bioprodutos. E aí, a gente conecta também uma cultura e um setor que já tem um papel empoderante na transição energética, na descarbonização, com a meta principal, vamos dizer assim, da COP, com a meta paralela de metano. Então, o mesmo setor que hoje ajuda a desenvolver o setor, ajuda a promover a transição energética e a descarbonização, ele vai também ter um papel preponderante na questão do biogás e do biometano, com inúmeras possibilidades também de derivação de novos produtos, novos negócios, a partir daí. Alonso, não tem limite, não tem limite. O que o setor pode contribuir para a sociedade e o que a Embrapa pode inovar nisso aí? E o que a Embrapa tem inovado com a questão de alimento, questão de novos produtos, com a bioeconomia, economia circular, é uma coisa fantástica. Nós estamos chegando, já acabamos a primeira parte da nossa entrevista, eu queria agradecer o tempo do Alonso e agradecer aos nossos internautas e até semana que vem. Muito obrigado, Alonso, pelo seu comprometimento, pelo comprometimento da empresa, não só com a sociedade, mas com os agricultores e com o bem-estar da nossa economia. Obrigado, Alonso, até semana que vem. E aí Legenda Adriana Zanotto